E aí, moças a Deus, aqui é mais um vídeo e dessa vez estamos aqui de volta no canal para fazer mais um vídeo E hoje a gente vai falar sobre o possível melhor jogo de Pokémon para Android e iOS já lançado E o melhor de tudo, ele tá no Beta e sim, ele é disponível para iPhone Cara, só que você não vai achar ele na loja porque ele não está na loja oficialmente Você precisa ir pelo TestFlight, que é o aplicativo para você ter o Open Beta de alguns jogos Se for jogar pelo Apple, se for jogar pelo Android é só baixar o ponto APK Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do Discord oficial aqui desse jogo de Pokémon E melhor de tudo, tem muita coisa em BR, tá? Tem muita coisa O Discord tem bastante sala BR para conversar e isso é muito legal Então tem que meio conhecer esse novo jogo aí de Pokémon Caras, tá muito legal, tá muito legal Então vamos lá, estamos aqui no game, né? E aqui eu já tenho alguns Pokémons desbloqueados Vou até aproveitar e ver aqui nas minhas quests o que eu andei fazendo De quest que nem eu estou sabendo o que eu fiz Ele funciona no esquema de Gatcha, tá? Então é tipo um Hero Collector Mas na verdade é um Pokémon Collector, para falar a minha verdade Não é nem Hero Collector Pronto, vamos lá Continuando Ele tá meio escuro aqui E o jogo tá em Open Server, né? Então tipo, o servidor tá aberto E eles estão dando muitos prêmios de graça Estou lembrando que eu tô coletando aqui um monte de coisa Que eu nem sei o que eu fiz Mas eu fiz Eu não sei o que eu fiz Eu tô com um monte de energia aqui acumulada Para poder gastar fazendo as fases Conseguir Shards de Pokémons E a gente conseguir ter um time muito, muito forte, tá? Eu já dei um Pokémon S Aquela raridade padrão aí De jogos de RPG Inclusive temos aqui os nossos Raw, né? Que a gente pode tá sacando aí Fazendo... Pegando Pokémons Com duas... Dois mil diamantes A gente tem a chance De ser garantido um Pokémon de ranking S Então a gente vai tentar juntar Dois mil diamantes no vídeo de hoje E tentar fazer o nosso primeiro saque De Pokémon S Temos aqui nos Diamonds A gente tem onze tickets Com dez aqui a gente também Tira um Pokémon S garantido Então vamos lá Vamos ver aí o... Cara, esse jogo é fenomenal, velho A animação desse jogo aqui é muito boa Vocês vão ver na hora que a gente for batalhar A animação é muito top Vamos lá Azumarill Azumarill, desculpa Wismur Pegamos um Skirly Skirly Loted mais um, beleza Pegamos repetido Spirul Nidoran, acho Klink Também ranking A Mais um Nidoran, acho Beleza Magby é ranking S Caraca, velho Beleza Mais um Loted E o nosso Magby aí Foi o Pokémon de ranking S Que a gente tirou A gente tem mais um ticket Mas eu não vou fazer Separado Porque com dez É garantido um Pokémon S Então acho que vale mais a pena A gente fazer Vamos lá Temos ainda nesse Coin Draw Aqui a gente tem grana Pra fazer aí Uma... Uma Draw Aqui a gente pegou Shard de Upsol Shard de Spirul Dudu Goldfish E Krogank Aqui a gente não ganha Tanta coisa interessante Tem até uma Draw De graça aqui Beleza Ganhamos esse daqui Então vamos lá Essa daqui Eu vou tentar juntar Pro vídeo de hoje 2 mil diamantes Vamos embora Tá, então vocês viram A gente pegou Pokémon Pra caramba Concluímos mais aqui Algumas quests Com certeza De ter Pokémons Estamos cheios Da grana Quase com um M Quase com um M De grana Temos a opção de amizade Vamos lá Pokémons que a gente tem A gente tem um monte agora Então eu tenho o Charmeleon Já que é o meu Pokémon favorito Que é muito legal Temos aqui o Gengar Que eu também consegui E o Magmin Então são Pokémons aí Que eu vou acabar usando A gente tirou o Loted repetido O que isso influencia? Diversas coisas Primeira coisa delas É que a gente pode Vim aqui nas estrelas Do nosso Loted E subir as estrelas dele Porque a gente tem o Loted repetido Olha só que legal A gente tem o Loted repetido E caso a gente não tivesse O Loted repetido O Dito serve como Pokémon neutro Que a gente pode estar utilizando Então já vamos usar aqui Mais um Loted Vamos fazer um enhance Loted é o nosso primeiro Pokémon Em 5 estrelas Certo? A gente não tem nenhum Pokémon De ranking B Que a gente pode estar utilizando Para poder fazer o upgrade Ah, mas e o Dito Que você falou? É que o Dito é ranking S Galera Então o Dito Só dá para usar aqui Está vendo? Ele é ranking S Então ele tem que ser Do mesmo ranking Do Pokémon Então o Dito Que a gente tem É só ranking S Só dá para usar aqui Para o Gengar Ou para o Magby Por exemplo, tá? Mas não é o nosso caso Deixa eu voltar aqui Para o Loted Cara, o Loted Está insanamente insano E eu vou fazer o seguinte Cara, eu vou fazer aqui Um breakdown Aqui para o nosso Gengar Com toda certeza Vou fazer mais um breakdown Aqui para ele Perfeito Ah, e também vou Aproveitar para upar O level do Magby, cara Cadê o level aqui Que a gente upa Aqui, ó Level Deixa eu dar aqui Alguns desses itens aqui Para a gente upar O level do Magby Beleza Level 8 Ou level 9 Perfeito Até level 9 É o level que eu posso upar No momento Porque é o level Do meu personagem Então o jogo segue Que o level Ele tem que ser igual Ao level do personagem Eu não vou mexer muito No time por enquanto Vai ficar esse time aqui Vai ficar aí Só que é a inclusão Do Gengar E do Magby Que é o time Que eu não tinha mexido ainda Para evoluir Por exemplo Aqui o nosso Loted A gente precisa cumprir Alguns requisitos Para ele poder virar o lombro A gente precisa pegar Level 16 com ele E ele precisa estar No common mais 1 Que é aquela coisa Que eu fiz aqui Com o Gengar Então aqui No breakdown Eu precisaria fazer aqui Esse upgrade Ele vai normal E a gente teria que fazer Agora mais um upgrade Para ele ir para o common mais 1 E aí ele teria todos os requisitos Para poder upar de level Então aqui Para o Charmeleon É a mesma coisa Ele tem que estar level 36 E precisa estar no raro mais 1 Que a gente não consegue A gente paga Para evoluir o nosso Charmeleon Para Charizard Fechou? Mas vamos lá Vamos testar aí Os nossos pokémons novos A gente também tem aqui O Nidoran Também dá para fazer O upgrade de estrelas dele Aqui ó Estrelas Já vamos subir As estrelas aqui do Nidoran E vai que a gente Acabou usando o Nidorino ainda Beleza? Fearow aqui A gente não tirou mais nenhum repetido Não Então vamos embora Vamos para o modo de batalha Aqui ó A gente vem aqui em level A gente seleciona aqui O continente Que a gente queira jogar Eu aqui já fechei Esse aqui É o primeiro tutorial É bem de boa esse aqui Pegamos mais algumas coisas interessantes Vamos pegar aqui Mais alguns prêmios Muito bom Beleza? Diamante Mais diamante Para a gente tentar chegar em 2 mil 2 mil diamantes É o nosso foco Vamos embora Vamos para o capítulo 2 Aqui da história O nosso boss É um Primeape Vamos lá Challenge Então aqui a gente vai mudar o time A gente vai adicionar o Gengar E vai adicionar o Magby Fechou? Perfeito Essa aqui vai ser a nossa formação Eu não vou mexer em nada Deixa assim mesmo Deixa desse jeito Vamos embora E aqui a gente também pode deixar a batalha Em modo automático E caras A animação dessa batalha aqui Ela é muito legal Deixa eu até tirar aqui no Do automático Rapidão Para eu explicar para vocês A gente pode jogar no modo Selecionando os ataques Selecionando os alvos Então eu posso selecionar Se eu quero bater ali e tal Né? Mas se eu botar no automático Que mais legal Mas esperem quando carregar os ataques especiais Está vendo a barrinha amarela aqui embaixo O do Gengar já carregou Espera para ver a animação de combate Está muito, muito bonita Sério Vamos lá Deixa eu dar no automático Deixa meu mouse aqui da frente E caras Deixa eu ver se a gente vai conseguir ver a animação Eu acredito que vai, cara A gente está bem forte Mas eu acho que vai dar certo Se liga na animação, cara Olha que Cara, olha que animação bonita, velho Olha o Charmílio Cara, está muito bonito isso, velho Cara, se esse jogo Já não mereceu o teu like, velho Eu não sei o que te merece, velho Deixa o like nesse vídeo aqui Aproveita, baixa o jogo E vem jogar comigo Servidor número 3 Eu não tinha falado no começo Mas servidor número 3 Então aí damos e vamos de level Vamos retornar aqui ao mapa principal Beleza, ele vai ficar feliz Aí agora a gente liberou a função de Pokédex, né? Então querendo ou não A gente vai ficar bastante tempo travado Aqui no tutorial Porque tem bastante coisa, né? Para a gente fazer aqui no tutorial, né? Ó Vamos já aproveitar e pegar esses Esses bônus aqui, ó Normal Já vamos Conseguir aqui dar Um bônus aí Para os nossos Pokémons, né? Tem mais algum bônus aqui? Não Então fechou Temos Pokémons SS, né? Que aqui na verdade é o Kyogre O Groundon E o Raikwaza Tem ainda Mewtwo aqui, ó Lugia, Hoho, Celebi Cara, e aqui, ó Não lembro se eu comentei para vocês Cara, olha O cara O Dito está no SS, velho É... O jogo está dando para a gente Aqui de graça Na faixa Um mil, cara Então basta você logar no jogo Que você já vai ganhar um Pokémon S Aí fechando 7 dias de logins consecutivos Você ganha o seu mil, cara De graça, velho Um Pokémon S De graça, velho De graça Nossa, mano É muito top isso aqui, velho Tá, vambora A gente também concluiu algumas missões aqui Não vou olhar muito para as missões agora Só aqui para as quests Porque aqui vai que a gente ganha uns diamantezinhos E a gente consegue aí juntar os nossos 2 mil diamantes Para pegar mais um Pokémon de ranking S, cara E talvez aqui tenha alguma outra coisinha Ó, no dia 2 A gente tem aqui, ó De ter Pokémon Beleza, ó Fragmentos do mil, velho Mais um fragmento do mil Perfeito Mais um fragmento do mil É... Cara, fragmentos Antes que vocês me perguntem, né Quanto que precisa ter De cada um deles Material Shard aqui, ó A gente precisa ter 50 fragmentos Para poder desbloquear o Pokémon, tá Então, ó Aqui a gente já tem, ó Isso aqui a gente já poderia estar desbloqueando o Froak Acho que é por isso que está marcando aqui Pokémon para mim também, ó Shard, exatamente A gente pode sintetizar aqui um Froak Então já vamos desbloquear mais um Pokémon S O Froak Cara, aí vocês já curtiram, hein Cara, olha só, velho O T-mask dá para a gente montar, hein E aí o Froak vindo aqui A gente já pode tirar algum outro Pokémon do nosso time, né Consequentemente o Geodude já pode começar a querer sair do time, né O Geodude é o mais fraco Então o Geodude cai fora e entra o Froak Aí com um Pokémon diferentinho, né Vamos seguir aqui Vamos avançar mais um pouco A gente está cheio de energia Vai que a gente consegue mais alguma coisa interessante Aqui Feralilenda é o nosso... O nosso oponente Já vamos aqui acompanhar essa partidinha Aí, vamos só dar um skip aqui nesse modo história Vamos embora, velho Esqueci de mudar o time, né Esqueci de botar o Froak Foi mal Esqueci mesmo Dá para ver que o Gengar é o mais rápido, né O Gengar é o nosso melhor Pokémon Ele ataca primeiro Vamos lá A animaçãozinha do Gengar Eu confesso para vocês Que eu achei que deixou um pouco a desejar, hein A animação do Charmeleon Particularmente falando Eu achei mais bonita, velho Achei muito mais legal Achei muito mais legal a animação do Charmeleon, velho Perfeito Vamos... Aí a gente desbloqueou outra coisa Ah, cara Eu quero só avançar, velho Me deixa avançar O que é que é aqui, ó Pode dar uma enhança daqui Ok, tá Deixa isso aí, aí Eu quero só avançar, velho Eu só quero pegar minhas geminhas, velho Jogo, me deixa eu pegar as gemas, jogo Por favor Só quero aqui pegar as geminhas Para a gente fazer essa... Essa compra, né Poderia ter gema de graça, né Poderia ter gema de graça A gente não tem mais nada aqui de diferente Então vamos para o modo aventura Maravilha Aqui temos um baúzinho E que veio gema, 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 gema Ah, veio 10 gemas, cara Eu queria mais gemas Aqui, ó 30 gemas Aqui mais 60, né Será que vai rolar a gente conseguir Essas gemas? Ó, o Gyarados é o nosso boss, hein Gyarados é o boss Aqui eu acredito que a gente vai passar Ainda bem de boa Essas partidas Essas primeiras partidas aqui Porque, cara Muito de boa, velho Se a gente arrumar algum Pokémon Que dê dano em área, velho Pô, os caras estão tudo ferrados, velho O time está todo... O time oponente está todo ferrado Percebe que... Peraí, o Gengar deu dano em área? Caraca Ah, mas é porque foi dano especial, né Ah, cara A animação do Charmeleon é muito bonita, velho Porra Foi mal, cara A animação é muito bonita, velho Beleza Desbloqueamos ainda O segurar itens Cara, vocês estão vendo, velho Tem função pra caramba Que a gente desbloqueia, hein Aqui no item Cara Olha só que top, velho A gente equipa justamente Um item Igual é no jogo, cara Igual é no jogo Eu consigo desequipar esse item Remover Beleza Equipo Equipamento desbloqueado Se eu equipar isso aqui no Pikachu, velho Ó, ele é exclusivo desses pokémons aqui, né Perfeito E você, é exclusivo de alguém? Não Aumenta o HP em 5% de quem estiver segurando É muito bom para um Tanker, né Muito bom para um Tanker Tá Segue o Baile Segue o Baile Aqui, vamos pegar as quests Mais 15 geminhas Cara, vai demorar pra gente chegar em 2 mil, hein Vai demorar Eu acho que eu vou dar um rápido corte aqui depois Vamos fechar esse capítulo aqui Eu vou dar um rápido corte Daí a gente Tenta catar essas 2 mil gemas E fazer essa última pull aí, ó 1.600 Vambora Tem aí um Pikachu Canto Trio E um Pikachu Pode, vamos dar um pular aqui Beleza Camerupti Já vai tomar uma porrada ali Beleza Charmeleon também Cara, a animação até mesmo de combate normal dos pokémons É diferente Ó, o Pikachu Depois que a gente botou o item Ele ficou mais rápido que o Magby, hein Ficou mais rápido que o Magby E o Gengar vai dar hit kill all Não Só tancou o Pikachu, velho Magby não, desculpa O Gengar, né Caras, o Gengar aí Ficando mais forte, velho Ele vai incomodar Vai incomodar, velho Vai dar hit kill all Perfeito E agora vai dizer que a gente desbloqueou levels Mais difíceis Ó, hard levels Ok Primeiro aqui é a Meganium O jogo já vai fazer a gente jogar E vamos ganhar Aí Fragmentos aí Acho que a gente pode fazer até 3 vezes por dia É muito bom pra farmar Aí Fragmentos Pra quando você precisa Upar um herói, né Upar um herói não Upar um pokémon no caso Faz estrelas deste pokémon, né Então é bem útil Ó, o Pikachu realmente Ficou mais rápido Do que o Magby, hein O Pikachu tá bem mais rápido que o Magby Porque o Magby era sempre o terceiro a atacar Agora o Pikachu é o terceiro Tudo graças Aí A orb que a gente equipou, né Que era um item exclusivo pro Pikachu, né Beleza A animação do Gengar E caras Vou falar uma coisa pra vocês, hein Mesmo o jogo estando em fase de beta, né Cara O Gengar deu hit kill all Mesmo o jogo estando em fase de beta, tá O jogo funciona muito bem Eu não tive problemas com ele Travamentos Não tive dele fazer aquele Fechar sozinho Ele tá rodando Liso, 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 tá E eu tô rodando no emulador de Android, velho Se ainda fosse no Tá Isso aqui não anda pra cá, velho Eu quero Seguir o baile, velho Opa Missões diárias foram desbloqueadas Maravilha Maravilha Isso aí A gente concluiu aqui algumas Vamos ganhar XP Ó Vamos já upar de level Nossa Tomara que essas atividades aqui Deem umas geminhas legais Pra gente fazer uma pool ali De Mais uma garantida Ó Já pôr mais um level, velho Nossa Eu tô pegando aqui uma por uma, velho Tem um botão aqui, ó Nossa Pôr mais um level, velho Caraca Nossa Mais um level, velho Nossa, mano Vai da gema, da gema, da gema Moeda, cara Pera o gema Gema, 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 gema Nada Deu gema Beleza 1636 Opa Opa Vamos lá Isso 1696 É, aqui vai demorar um monte Pra gente conseguir pegar isso aqui, né Essas duas mil gemas Pode comprar agora o Passe de aventura, né Passe é pago Ah não, gente Pode upar ele Olha só que doideira Como é que faz upar ele? Ah Precisa de moedas específicas Vamos pegar aqui Essas recompensas diárias Ok A gente ainda não consegue upar isso aqui, né Isso aqui a gente conseguiria upar Vamos upar isso aqui Então vamos dar ali Também desbloqueamos a arena Olha só, velho A arena, velho Temos PVP Temos PVP, velho Tá, ele vai explicar aqui todas as recompensas Que a gente pode ganhar e tal Tá Deixa eu ver quais são as recompensas Ah A gente ganha gema Vamos lutar contra esse cara aqui Então vai com esse time aqui mesmo Vamos testar essa função do modo arena Ok Ok, o cara não tem todos os pokémons Vambora Vai ser bem de boa, velho Se chegar a carregar o ultimate do Gengar, velho O Gengar vai dar hit kill all Bem de boa Beleza Manteve ele com um burn Ok O Jodudo já vai Destruir esse azul Azul E o Gengar vai dar agora Ah, deve até voar a animação dele Perfeito Vamos escolher uma recompensa Tá Beleza Novo record Subimos aí bastante Normalmente quando a gente sobe bastante posições aí no ranking A gente ganha uma recompensa legal, hein Aqui, ó Recompensa Ó A gente ganha altas recompensas, velho Aqui sim a gente vai chegar em 2 mil, hein 1.861 1.911 Falta pouquinho, hein Falta Se a gente ganhar mais uma Eu acho que vai dar boa, hein Eu vou voltar contra você aqui Ah, tem countdown Nossa, gasta Eu vou gastar 10, velho Pra resetar esse countdown Vambora Vou pegar aqui, ó Você 1.895 A gente tem 7 mil e pouco Vambora Vamos lá Ganhando esse cara aí Provavelmente a gente sobe mais alguns rankings aí na arena E a gente consegue fazer a nossa pool aí de 10 Usando 2 mil gemas E a gente consegue pegar mais um Pokémon S, velho Aqui dá pra pular a partida Vamos pular aqui A gente ganha Beleza Vamos pegar aqui Ok Beleza Mais um novo record Mil e pouco Charmeleon foi o MVP Isso E agora aqui Nos nossos Rewards A gente ganha aqui mais algumas Paradinhas E a gente ganha aqui mais um pouquinho Passamos de 2 mil gemas Vamos para o objetivo final aqui do nosso vídeo Que era justamente fazer a nossa draw aqui, ó Vambora Vamos ver o que que vem Azuril Beleza Repetido Ok Numel Ekans Tô esperando algo muito top, tá Foram 2 mil gemas Growlite é rank S Bidrill Fichu é rank A Ok Shinx Mais uma Ekans Ratatá Nossa, o Growlite foi o rank S, cara Não acredito nisso, velho Eu esperando algo top, velho Ah, o que é que tava aqui no No de fogo, né Ah A gente podia ter selecionado o outro, né Se bem que Aqui era legal, né Pô, tirar um Arbitar Mas enfim Legal Curtir Aqui a gente pode fazer mais uma de graça Isso, beleza Tá, tiramos mais um Pokémon interessante, né Então dá pra gente começar a fazer mais um pouquinho das nossas formações aqui Melhorar as nossas formações Então o nosso Pikachu aqui, ó Em estrelas a gente pode subir Porque a gente ganhou um Pichu Já vamos dar um Enhanza daqui O Pikachu foi pra 4 estrelas Maravilha O Magibre aqui não vai subir Você também aqui não vai subir O Geodude não vai subir E você aqui a gente vai upar de level só, né Vou dar aqui alguns Nossa, dá pra dar altos level up, né Level 17 Também já vamos dar altos level up No Perfeito, level 17 Já pega você aqui também Já vamos dar altos level up Isso, perfeito O Gengar aqui também já vamos dar altos level up Isso Você aqui também já vamos dar altos level up Perfeito Você aqui Se fosse pra gente upar Evoluir você, ó Evolução Você chegar no rank 36 E no raro mais 1, né No rank 36 não rola ainda Mas você pra evoluir precisa do que? Você chegar no comum mais 1 Pra poder virar um Magmar Tá Comum mais 1 Beleza Já vamos fazer aqui, ó Beleza Ele virou normal E agora ele vai virar Comum mais 1 Então agora o Magby pode evoluir Para o nosso queridíssimo Magmar, cara Olha a animação, velho De evolução, velho Olha que bonito Eu não vou nem pular Massa Cara, tá muito bonito o jogo, velho Muito, muito bonito o jogo, velho Beleza Aqui pra evoluir precisa da level level 36 E chegar no raro mais 1 Fechou O Growlite precisa do que pra evoluir? Rank level 36, né E você pra evoluir precisa do que? Ah, precisa só subir o... Coisa aqui Ah, então já vamos fazer aqui algumas blitz Ó, pegamos tudo que precisava Pegamos Vamos fazer aqui um breakdown Beleza Tá no ranking normal Precisamos de 3 de você Isso Pegamos aqui mais uma Vamos dar um... Aqui Deu 2 Boa Pegamos Já vamos pegar aqui Mais uma vez Aí, perfeito Fechou 3 Agora precisamos pegar a de você aqui A de plantinha Plantinha 2 Plantinha mais uma Perfeito Já vamos fazer aqui mais um breakdown E já temos aí o nosso Proke Podendo evoluir aí pra Frogadier Agora eu vou pular a animação, né Ah, nem dava pular a animação Maravilha, velho Ó, altos pokémons, velho Estamos ficando muito fortes aqui nesse jogo, velho Agora tem que chegar no level 36, né Padrão Aí, pelo que parece, level 36 É a referência, né Então aqui a gente também precisaria chegar no Haro mais um, né Pro Charmilho Pro Gengar aqui já não tem mais o que fazer, né O Gengar já tá no level máximo, né Não tem mais o que o pad level Então fechou, galera E já ficando por aqui Eu espero que você aí tenha gostado Se gostou, já sabe Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Tamo junto, galera Falou E fui